Eu não vou ficar entre vocês dois Estou saindo fora, não me procure mais O amor não trai, o amor não engana Se ela te perdoou, ela te ama Não vamos mais nos encontrar, não acho certo Brincar com o sentimento de alguém, não é correto Não vamos mais nos envolver, pra mim acaba aqui Você teve agora a chance, vai ter que decidir Ou conta a verdade, ou não vai me ver nunca mais Não seja covarde Ela te ama, isso não se faz Eu não vou ficar entre vocês dois Estou saindo fora, não me procure mais O amor não trai, o amor não engana Se ela te perdoou, ela te ama Eu não vou ficar entre vocês dois Estou saindo fora, não me procure mais O amor não trai, o amor não engana Se ela te perdoou, ela te ama Ei coração, ei rapaz, presta atenção Se ela te perdoou, ela te ama Dá valor pra ela, vai Não vamos mais nos encontrar, não acho certo Brincar com o sentimento de alguém, não é correto Não vamos mais nos encontrar, não é correto Brincar com o sentimento de alguém, não é correto Não vamos mais nos envolver, pra mim acaba aqui Se você teve agora a chance, vai ter que decidir Ou conta a verdade, ou não vai me ver nunca mais Não seja covarde, ela te ama, isso não se faz Eu não vou ficar entre vocês dois Estou saindo fora, não me procure mais O amor não trai, o amor não engana Se ela te perdoou, ela te ama Eu não vou ficar entre vocês dois Estou saindo fora, não me procure mais O amor não trai, o amor não engana Se ela te perdoou, ela te ama